Estoura o xanobro da noite de hoje, que o baile vai ferver Gastando a vontade, cheguei com malote, vou fazer o quê? De naubona embotada, as garotas se amarram, pirou na pegada do patrão Quer fogadina, sabe que é fatura e que é condição Eu tô gostoso, ela falou, que isso é uma perdição Na suíte vai ser o fervo, quer tomar banho de xandom Fazer gostoso mais de uma vez, delícia na pegação Sem compromisso, eu vou, e não tem miséria Na madrugada o bonde brazou, nesse mundo eu vim de férias End Rover, Porsche Cayenne, nave pra acelerar Borda-golex, boot maneiro, dinheiro pra nós gastar Balde na mesa, tequila, uísque, mulher pra rebolar Vem Jesus, se não dá cruz, quer pro meu bonde se brindar Então pode orar Estoura, 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 estoura o xanobro da noite de hoje Que o baile vai ferver, gastando a vontade, cheguei com malote Vou fazer o quê? De naubona embotada, as garotas se amarram Pirou na pegada do patrão Quer fogadina, sabe que é fatura e que é condição Eu tô gostoso, ela falou Que isso é uma perdição Na suíte vai ser o fervo Quer tomar banho de chandon Fazer gostoso mais de uma vez Delícia na pegação, sem compromisso Eu vou, e não tem miséria Na madrugada o bonde brazou, nesse mundo eu vim de férias End Rover, Porsche Cayenne, nave pra acelerar Borda-golex, boot maneiro, dinheiro pra nós gastar Balde na mesa, tequila, uísque, mulher pra rebolar Fé em Jesus, se não dá cruz Quer pro meu bonde se brindar, então pode orar História, históra, históra, históra o seu nome Da noite de hoje Que o baile vai ferver, gastando a vontade, cheguei com malote Vou fazer o quê? De naubona embotada, as garotas se amarram Piro na pegada do patrão Quer fogadinar, sabe que é fatura E que é condição Que o baile vai ferver, gastando a vontade, cheguei com malote Que o baile vai ferver, gastando a vontade, cheguei com malote